Boa tarde, todos bem alimentados, preparados agora para falarmos sobre cerveja sem álcool, que é um tema que diverge muito do que a gente pensa sobre bebida alcoólica, afinal de contas, trabalhar com produtos não alcoólicos tem uma certa resistência, né? E aí, desde o ano passado, quando o Schwartz apresentou sobre uma técnica de produção de cerveja sem álcool, teve uma certa demanda, uma certa procura sobre outras técnicas e, então, nós fizemos a parceria com a Lalleman, que disponibilizou essa levedura chamada Saccharomyces Ludwig, e a gente falou, qual que seria um bom tema? Ah, uma levedura sóbria. De fato, todas as leveduras fermentam, pessoal, e produzem etanol, só que essa aqui produz pouco etanol, atendendo a legislação que é considerado produtos não alcoólicos até 0,5% ABV, tá? Então, a gente separou em duas partes, né? Eu sou sócio, para quem não me conhece, sócio da Bio4, fundada em 2008, uma empresa que já tem 11 anos de existência, sempre trabalhamos com fermentação alcoólica e leveduras, e agora, mais recentemente, com bactérias também, para a produção das Sour Beers, né? A Bianca é minha sócia, já fazem quase quatro anos, é doutora em leveduras, formada pela USP também, e hoje é a gerente de qualidade do laboratório. Então, a primeira etapa é a gente falar um pouquinho desse mercado, um pouquinho das técnicas que é utilizada hoje para a obtenção de cervejas com baixo teor alcoólico ou sem álcool. E, na segunda etapa, a Bianca vai falar sobre como que a gente quantificou, analisou essas diferentes cervejas, até na parte sensorial. Claro que, quando a gente fala num produto sem álcool, existem muitos desafios, né? O que a gente encontra na literatura é uma demanda por dois tipos de produto, as NAB e LAB, que seria no alcoólico beverage ou beer, ou low alcohol beer, que isso é uma demanda crescente. A gente tem como não alcoólico, como eu falei, produtos até meio por cento de álcool e de baixo teor alcoólicos entre 0,6 e 3,5 ABV. O que a gente entende hoje como consumo de produtos sem álcool ou bebida alcoólica no mundo? vem caindo, tá? Se a gente for pegar na Alemanha, em alguns casos, esse consumo de bebidas alcoólicas, ao longo do tempo, vem caindo até por uma mudança de comportamento, tá? Apesar que o mercado, ele muda muito, né? Então, essas novas gerações que a gente chama de milênios, vem demandando esse tipo de produto de baixas calorias, baixo teor alcoólico, produtos fitness, tá? Então, isso vem caindo. Pois, tem um aumento de preocupação com a saúde, a opção de diminuir o consumo de álcool frente, o que até a Organização Mundial da Saúde faz pesquisas com relação à questão do que o álcool afeta na saúde da população, questões religiosas também, e a restrição, principalmente, da legislação de trânsito, principalmente, no Brasil e no mundo, de certa forma, e a proibição de algumas bebidas alcoólicas em alguns locais, e a gente vem sofrendo isso. Há uma propaganda negativa com relação a produtos alcoólicos, a gente não tem como evitar, tá? Aqui está, infelizmente, não vai... Vai? Tenta... Pra vocês verem, né? Isso aqui é uma propaganda da Heineken, né? Que acabou de anunciar uma rádio de cerveja sem álcool. Aí eu vi isso aí. Então, isso, claro, é um exemplo de uma grande multinacional que está antenada no comportamento do seu público, né? Então, várias empresas, elas vêm introduzindo no mercado, aos poucos, diferentes produtos, ou com baixo teor alcoólico, começou com baixo teor alcoólico. Porque também tem desafios de produzir um produto com 2%, 1,5% de álcool, em aspectos sensoriais. Imagine com até 0,5% de álcool, tá? Então, é um movimento que vem sendo introduzido. Recentemente, até a Brewdog lançou a Nanny State, que é uma sour, se eu não me engano, é essa? Não. Não sei se é a Nanny State, é uma cerveja sem álcool. Tem uma sour sem álcool deles também, tá? Até com a perspectiva do que é o movimento de produtos como o kombucha. O kombucha, né? Que é um fermentado não alcoólico, na maior parte das vezes, de chá adicionado de algumas frutas, né? E aí foi até o nosso questionamento, né? Pô, será que o kombucha também não está abrindo? Porque é um fermentado não alcoólico e visa substituir a cerveja, de certa forma, né? Só que também tem desafios de você utilizar o que a gente chama de scube, que seriam as bactérias e leveduras aptas à produção de kombucha. Então, o objetivo é tentar abrir a cabeça de vocês que uma cervejaria não faz só cerveja, pessoal. Ela é uma indústria de bebidas. Vejam o movimento de algumas cervejarias se preocuparem em instalar destilarias para a produção de gin e whisky, mas também porque não ter a preocupação de colocar produtos fermentados de baixo ou sem teor alcoólico. E aí a gente tem uma ideia de, ao invés de utilizar o scube, por que não fazer uma sour sem álcool? É possível. Hoje se faz, que é to sour, sem preocupação de uma contaminação cruzada, e pode-se fazer uma fermentação primária com esse tipo de levedura para se gerar um fermentado sem teor alcoólico. Então, é um produto que até você pode, de certa forma, adicionar algumas ervas ou até mesmo o chá. E há, dentro de todas essas opções no mercado, alguns estudos de panorama de mercado. Então, a Heineken, hoje, cresceu em 5% o seu resultado entre 2010, quer dizer, na Europa, ela avaliou o crescimento de 5% entre 2010 e 2015 do consumo de cerveja sem álcool. E, segundo o valor econômico, o resultado do último ano da Heineken, até o Marcelo Penha me mandou recentemente um novo resultado, foi atribuído um crescimento de 6% devido ao lançamento dessa cerveja sem álcool da Heineken. A Ambev acredita no crescimento desse mercado de produtos não alcoólicos ou de baixo teor alcoólico, e ela pretende até 2025 ter produtos que representem até 20% do volume comercializado de cerveja. E a Associação Germânica vê que a produção de bebidas álcool-free ou álcool-fryer cresceu em 6,7%. Então, nós estamos falando do mercado alemão, consumidor de cerveja, e dentro da cerveja comercializada na Alemanha, 6,7% é de cerveja não alcoólica já. Então, imagina o mercado, quanto desafiador foi introduzir cerveja sem álcool na Alemanha, porque isso é mais cultural do que o próprio Brasil. A cerveja está introduzida na cultura alemã há muito mais tempo, está muito mais enraizada, e mesmo assim eles já ganharam 6,7% do share do mercado de cerveja. Há um crescimento, então, um pouco da cerveja, em torno de 2,5%, entre 2015 e 2019, mas o mercado de cervejas não alcoólicas cresceu em torno de 20% no mundo. E há estratégias de você introduzir esse produto. Quando a gente olha lá, quando tudo é fãs, no ciclismo, podia se fumar enquanto se pedalava, porque qual que era a estratégia de quem comercializava o cigarro? Ah, que a fumaça poderia fazer com que eu trouxe pulmões, após inalar a fumaça do cigarro, estavam mais aptos e mais ávidos por oxigênio, e isso ia te dar fôlego no final da corrida. Agora a gente sabe que é absurdo, né? Mas há uma estratégia de mercado de cervejarias, utilizando a cerveja sem álcool como isotônico. Então, desde a Schneider com apoio ao ciclismo, então, uma Vice Alcohol Fry, ou sem álcool, com uma OG inicial de 6,5% plato, sim, é uma estratégia, que a gente vai discutir, de fazer um mosto com OG extremamente baixa, com 13 BU e abaixo de 0,5%. E estratégia de introduzir cervejas que vão além, são comercializadas como isotônico, afinal de contas, também tem vitamina B, pela presença da levedura e suspensão, ácido fólico e minerais. Então, a cerveja começa a atender à necessidade dos atletas. Ela não tem álcool, mas é um produto extremamente energético e isotônico para os atletas. Mas tem desafios, principalmente com relação em desafios sensoriais. Isso aqui dá análise do B.E.R.E.I.T., onde as Nabilabs, ou cervejas de baixo ou sem teor alcoólico, recebem pontuações extremamente baixas. Ao contrário de estilos em gerais que beiram na média de 4,4, as cervejas sem álcool estão em 2,8. Mas é possível superar isso. Claro que é uma dificuldade sempre quando você apresenta uma cerveja sem álcool ao mercado. Você fala, é cerveja sem álcool. O que o teu público já vai tentar comparar? Com cerveja. E, obviamente, não vai ser tão bom quanto uma cerveja fermentada que tem álcool. Então, existem estratégias de você introduzir esse produto. Se você falar que não é cerveja, teu objetivo não é cerveja, entregar esse produto com 0,5% de álcool, a pessoa vai até falar, não, é um produto bem equilibrado, porque ele não comparou a cerveja inicialmente. Então, existem essas estratégias. Mas há desafios de legislação, alguns problemas técnicos aí. Porque a legislação fala o seguinte, que bebidas não alcoólicas têm que ter uma graduação até 0,5% em volume, a 20 graus Celsius com álcool etílico potável. Pode ser caracterizada como bebida não fermentada não alcoólica, ou bebida fermentada não alcoólica. É essa a caracterização que você pode colocar na sua rotulagem. O rótulo da bebida deverá conter, em cada unidade, sem prejuízo, em carácteres visíveis, o seguinte dizeres, graduação alcoólica expressa em porcentagem quando bebida alcoólica. Então, assim, se até 0,5% é caracterizada como cerveja sem álcool, mesmo assim, eu devo ou não colocar que ela é abaixo de 0,5%. Isso aqui é do Ministério, só que daí tem o Inmetro. Tem a Lei de Defesa do Consumidor. E aí que começam a ocorrer os problemas. Cervejas com baixo teor alcoólico não pode levar a expressão sem álcool. A Ambev tomou multa de 1 milhão por vender Cronenbier como cerveja sem álcool. Ela não é sem álcool, ela é com álcool. Mas o mapa fala que eu posso registrar ela como cerveja sem álcool, porque ela tem até 0,5%, é isso que fala a legislação. Então, isso é uma discussão infinita. Qual que é a sugestão? Então, coloque as informações no rótulo. Cervejas com até 0,5% de álcool. Pronto. Se elas forem parcialmente fermentadas, como é a técnica que a gente utilizou aqui, para evitar problemas jurídicos que englobam outras esferas. Então, ficar atento a isso. E aí as técnicas de produção. Bem, tem a fermentação convencional, onde você prepara a sua cerveja tal qual e utiliza de métodos de remoção do álcool, que pode ser utilizando uma membrana de osmose reversa ou peneira molecular, que há um custo inicial alto, para então poder obter uma cerveja sem álcool, ou remoção do álcool por destilação a vácuo, por aquecimento. Mas, claro que cada técnica tem o seu problema. Mas, o que tem obtido o melhor resultado, para obter realmente uma cerveja zero de álcool, é utilizando essas peneiras moleculares. Você tem alguns problemas quanto à destilação, onde você obtém um produto com maior acidez. Você remove o álcool, porém, os ácidos ficam no meio e tiram a característica da cerveja. Agora, fermentação não convencional. O que seria? Eu interromper a fermentação, utilizar o Massacaromice Cerevize, interromper a fermentação. Contato a frio, que foi a técnica utilizada pelo Schwartz ano passado, onde eu submeto a fermentação em baixas temperaturas, de 0 a 2 graus, onde a levedura desviou seu metabolismo para a produção de pouco álcool e mais subprodutos de fermentação. E eu tenho que ficar sempre atento quanto ao teor alcoólico que é gerado. Ou até mesmo o uso de leveduras especiais. Falta efeito do álcool. A gente tem que trabalhar com a questão de equilíbrio do produto. E aí, tem o do sorpresente, sim, mas a gente pode equilibrar com o Amagor, a gente sabe disso. O problema maior está com relação a isso aqui. O flavor, o aroma de mosto dessas fermentações não convencionais. Mas existem formas da gente também minimizar isso. Pois bem, para a fermentação interrompida, existem duas técnicas. Quando é uma cerveja de baixo teor alcoólico, eu tendo a fermentar mostos de 10 a 12%. Ou 12 plato. Temperaturas vai variar dependendo do subproduto de fermentação que você deseja. Então, temperaturas mais altas, dependendo da linhagem de levedura, vão sair mais subprodutos de fermentação. Por exemplo, para produzir uma vase com baixo teor alcoólico. Agora, posso também fazer uma lagre a 12 graus. E aí, eu tenho que acompanhar muito bem a fermentação. Como eu vou interrompê-la, normalmente, eu espero que seja consumido aqui em torno de 2 a 3 platos. No máximo, 5 platos. Para justamente estar ali até uma faixa de 3% de álcool. E aí, eu tenho que interromper essa fermentação. Ainda vai sobrar muitos açúcares fermentacíveis e a levedura está ali em contato. Se passar, eu posso fazer a diluição para reduzir esse teor alcoólico. Mas, ainda assim, eu tenho esse perfil maltado. E tem que tomar cuidado de remover essa levedura, porque, mesmo a baixa temperatura, ela pode continuar fermentando. E ainda, inevitavelmente, para esse produto ser seguro no mercado, pasteurizar. Porque ainda tem açúcar de sobra ali para qualquer outro micro-organismo contaminante continuar fermentando. Agora, eu quero fazer sem álcool. Faço um mosto a 5 a 7 platos. Podendo chegar até 10 platos. Normalmente, a sacarificação também é fazer a sacarificação direto, sem rampa nenhuma a 70 graus, com o objetivo de extrair mais os aromas do malte e não gerar tantos açúcares fermentacíveis. Inocula, fermenta ainda a baixa temperatura, faz o acompanhamento da fermentação para se obter uma cerveja entre 0,3 e 0,7. Não tem problema ter um acima de 0,5, porque eu posso ainda utilizar a técnica da diluição de uma água desoxigenada. Mas, ainda assim, eu tenho o perfil de sensorial de mosto. É diferente um pouco de maltado e mosto. Maltado, beleza. É o do sol na boca, o aroma de malte. O de mosto é como se fez a braçagem no final pela presença dos tais aldeídos de stacker, faz com que seja muito perceptível o aroma de mosto. Agora, o contato a frio. Opa, desculpa. Para fazer cerveja sem álcool. Vou preparar o meu mosto de 5 a 7 platos. Inoculo muita levedura. Aqui nós estamos inoculando uma carga altíssima de levedura. Enquanto nas fermentações convencionais, eu chego a dosagens de 1,10 a sexta, 1,5, 10 a sexta, Estão falando que aqui é 10 oitavas de células por ml por grau plato da receita. E inoculo isso a baixíssima temperatura. Isso força com que a levedura produza pouco álcool e desvia o seu metabolismo mais para os subprodutos. Junto a isso, para minimizar o aroma de mosto, usar PVPP ou até mesmo taninos na hora do irpo para tentar arrastar esses aldeídos de stacker e eliminar esse aroma de mosto. No acompanhamento da fermentação, obrigatoriamente, como a levedura está com seu metabolismo prejudicado, nesse caso aqui, pela baixa temperatura, obviamente ela não vai conseguir produzir tanto ácido no meio para reduzir o pH do mosto de 5,5 para 4,5. Então, obrigatoriamente, eu tenho que também adicionar e acidificar o mosto. E ainda como estratégia, ao longo dessa fermentação, borbulhar gás carbônico, uma forma de lavar e expulsar esse aroma de mosto da fermentação. Obtenho uma cerveja de 0,3 e 0,7, a Bianca depois vai apresentar os resultados, e ainda posso usar a água desoxigenada para tentar chegar no equilíbrio e até 0,5 de álcool. Pois bem, essas são duas técnicas utilizadas. Claro, fazer em fermentação interrompida, tem que ter um acompanhamento muito próximo do cervejeiro para fazer isso. Fazer o contato a frio, há um gasto excessivo de levedura. E nenhuma das duas técnicas resolve o problema. Ainda vou ter o maltado, ainda vou ter o mosto. Mas então, por que a gente não usa a técnica de utilizar leveduras não convencionais que produzem baixo teor alcoólico? Elas vão fermentar, você não precisa ficar acompanhando a sua fermentação. E existem inúmeras leveduras. Das leveduras que tem, as mais utilizadas são essa aqui, atualmente vem sendo introduzida até essa Pica cluivere, no nosso caso é a Saccharomyces Ludwig, que são leveduras que hoje estão sendo estudadas para a baixa produção de teor alcoólico. Claro, eventualmente uma levedura ou outra vai gerar mais subprodutos, sendo mais aplicada para fazer uma cerveja de trigo sem álcool. Para gerar o banana ou o fenólico, o acetato de zamila, que é a banana, ou o fenólico, que é o guaiacol. E, nesse caso, a Saccharomyces Ludwig, que a gente tem, é mais apta à produção de cervejas neutras, onde eu quero valorizar o aroma do malte e do lúpulo. Ok? E por que a Saccharomyces Ludwig fermenta mal? Porque ela não produz nem maltase, nem invertase, ou seja, ela não consegue consumir açúcares que tenham na sua composição dois monômeros, uma glicose, duas glicoses, ou uma glicose com uma frutose. Ela fermenta mal, mas mesmo assim, daquilo que ela fermenta, ela consegue gerar, a partir do consumo de glicose e frutose, pouco etanol. Claro, tem as vias metabólicas para a diacetil, claro, ela continua tendo a produção de diacetil, posso evitar o diacetil até pelo descanso. Tem alguns casos de algumas leveduras produzir acetato, no caso da Ludwig, ela não produz, ela desvia um pouco para o etanol e um pouco para outros subprodutos de fermentação que não são perceptíveis sensorialmente pelas condições que são produzidas. Agora, ela fermenta mal. Então, ainda, ela vai ter no mosto ainda muita maltose presente. Ainda eu tenho problema desse residual. Então, inevitavelmente, a pasteurização se faz necessária para a manutenção e conservação desse produto. E ela faz tudo isso por um balanço que a célula tem que fazer ao longo da fermentação. No caso aqui, algumas Saccharomyces Ludwig, utilizadas de várias origens. Então, a Weistephan tem, a DSM tem, a própria Lala, a Aleman tem, a Saccharomyces Ludwig, que isolaram. E, dentro da Saccharomyces Ludwig, no caso, a nossa não produz, mas existem algumas outras que são mais aptas a produzir aromas de pão ou até mesmo aromas de banana ou acetato de isomino. Aqui, algumas linhagens. Os graus plato do moço que ela foi fermentava e os potenciais de produção de teores alcoólicos bem baixos. Tudo na concentração de 10 a 6ª células por ml. Então, o que a gente fez? Bom, então vamos planejar. Ela não fermenta bem, ok. Então, vamos elaborar estratégias para a produção de cervejas com ela. Depois, o Fábio vai falar aqui alguns experimentos que até a Agrária fez aqui na Planta Piloto, utilizando essa levedura para diferentes receitas. A gente fez uma parceria com a Whey Beer para desenvolver o Malaguer, porque o que é mais difícil eu eliminar é no Malaguer. Então, aquele aroma de moço é muito mais perceptível. Em Laguer, então, a gente elaborou uma receita e estamos ajustando ela aos poucos. Pois bem, moço de 5 a 7 platos. Fizemos a abraçagem já direto a 70. Água a 75 graus, arreamos o malte, baixou para 70 e ali a gente fez uma abraçagem de 1 hora. Fez todos os outros processos. O objetivo era chegar em uma receita até de 6 platos. A Bianca vai apresentar a receita com 20 Beus, se não me engano. Fermentação em baixa temperatura, para tentar ser a mais neutra possível, ou em alta temperatura. O que a gente espera para essa pequena fermentação? Uma fermentação que vai alcançar entre 0,3 e 0,7. Posso continuar diluindo em água e, posteriormente, foi feita análise sensorial, análise físico-química e análise cromatográfica. Hoje, a Bio 4, ela tem uma diversidade de ensaios dentro do laboratório que a gente oferece aos clientes, desde físico-química, então, desde extrato, IBU, diacetil, e até análise cromatográfica, que seria avaliar os subprodutos de fermentação, desde acetaldeído e álcool superiores. E aí, foi feita essas análises sensoriais, com painel de seis pessoas, foi avaliado 16 parâmetros de duas cervejas, a Bianca vai explicar melhor como é que a gente fez esse experimento. Tá bom? Então, foi avaliada a distrigência, retrogosto, efervescência, levedura, e, claro, muito na preocupação em cima do aroma maltado, ou de mosto, para reduzir isso. Tá bom? Então, eu vou chamar a Bianca agora, para falar para vocês um pouquinho dos experimentos e dos resultados efetivos que a gente teve. Claro que é o início de trabalho, está aberto para teste essa levedura, há grandes desafios? Sem dúvida, há. Mas o importante é que a gente já começou alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Boa tarde. Muito prazer. Meu nome é Bianca. Eu vou apresentar aqui o resultado desses testes que nós fizemos com essas duas cervejas. Então, a gente fez uma cerveja sem álcool e fez um controle também de uma lager comum, bem simples, para a gente ver e comparar as duas, o que deu de diferença. Eu também vou apresentar alguns resultados aqui da própria cerveja sem álcool que a Agrária fez, do ano passado, da IPA. São resultados bem diferentes, porque são estilos bem diferentes, então, não dá para comparar as duas diretamente, mas dá para a gente ter uma ideia de todas as possibilidades que a gente pode alcançar. Primeiramente, eu vou falar um pouco das análises que foram feitas com essas duas cervejas, com essas três cervejas, na verdade. Fora a análise sensorial, todas as outras análises estão no catálogo da Bio4 de análises, então, são análises que vocês podem pedir para as cervejas de vocês, para as cervejarias de vocês. A gente já lançou a análise cromatográfica, vou falar um pouco mais a fundo disso daqui a pouco. Então, a análise sensorial, na verdade, a gente fez com essa cerveja sem álcool, que foi feita em parceria com a UEI, e com a cerveja controle, que é essa lager comum. Esses 16 parâmetros foram analisados por 6 pessoas, então, a gente fez a média e vai apresentar os resultados para vocês. Das análises físico-químicas, a gente tem algumas dos métodos da EBC, todas que a gente tem, que a gente oferece na Bio4, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, para quem não sabe exatamente como essas análises são feitas, porque normalmente nas cervejarias não tem os equipamentos necessários para fazer essas análises do jeito que elas deveriam ser feitas, então, vou apresentar um pouquinho. Para ter ouro alcoólico, tanto em massa quanto em volume, e densidade e gravidade específica, deu uma desconfigurada básica ali, nós primeiros fazemos a remoção do gás da cerveja, porque as bolhas ali de CO2 vão atrapalhar nas medidas. Para análise de álcool, a gente faça a amostra de vocês num destilador, então, destila, concentra um pouco esse álcool, e depois lê num densímetro digital. O nosso lá na Bio4 tem 5 casas decimais, então, às vezes, dá umas divergências, o pessoal mede na cervejaria e manda a amostra para a gente medir, e dá um pouco de diferença, mas, às vezes, o equipamento da cervejaria é bastante diferente do equipamento que a gente tem lá. Densidade e gravidade específica vão direto, depois de retirar o gás, vai direto para o densímetro digital, que também já dá a densidade com as 5 casas. Depois, para fazer os extratos, na verdade, não tem um método laboratorial específico, esses extratos são calculados também a partir dos resultados dessas análises que eu mostrei anteriormente aqui. Então, com os dados de álcool, densidade e gravidade específica, que são diferentes aqui, a gente consegue calcular o extrato original, real e aparente, em porcentagem, e também calorias, para quem precisa saber. Cor, a gente faz também todos os métodos, na verdade, são os métodos oficiais da EBC. A gente faz a remoção do gás, normalmente a gente tem que diluir, porque as cervejas estão escuras demais para serem lidas direto no equipamento, então, a gente faz uma diluição, essa diluição é bem precisa. Coloca no espectrofotômetro e lê no comprimento de onda específico, para leitura de cor, que é 430 nanômetros. Para o amargor, a gente também retira o gás, depois faz uma extração com isoctano, então, esses ácidos que estão na cerveja vão passar para essa fase do solvente aqui. A gente pega esse isoctano com os ácidos e lê também no mesmo equipamento, mas em outro comprimento de onda. Isso é proporcional à leitura que a gente tem aqui, e é proporcional à quantidade de B.U. que tem na cerveja. As disetonas de sinais é também um método parecido, a gente remove o gás, passa pelo destilador, então, a gente dá uma concentrada na amostra para conseguir ler. A gente precisa fazer uma reação com uma substância específica, chamada ortofenilena diamina, em meio ácido. E depois, o resultado dessa reação, a gente também lê no mesmo equipamento, em um terceiro comprimento de onda diferente, 335 nanômetros. E a leitura que a gente tem aqui é proporcional à quantidade de disetonas que tem na amostra de cerveja. O pH é uma leitura bem simples, remoção do gás e leitura direta. No pH-metro, muitas cervejarias aí de vocês têm pH-metro. Já a análise cromatográfica, ela é um pouco mais complicada. A gente fez um método adaptado, na verdade, do EBC, não é exatamente o mesmo método, porque o nosso equipamento é um pouco diferente do equipamento que esse método da EBC, aqui em 9.39, exige. E também consideramos o método do mapa, 14, para destilados. Então, a gente fez uma junção desses dois e adaptou para um jeito que a gente conseguisse executar no nosso equipamento que a gente tem na Bio4. Então, a gente tem um cromatografo gasoso da Perkin Elmer, o Claros 580, bem novo, acho que tem dois anos, alguma coisa assim. Essa cromatografia gasosa, para que ela serve? Acho que muitos de vocês nunca ouviram falar ou ouviram falar muito brevemente e não sabem direito como é que funciona. Quando a gente tem na cerveja, por exemplo, a gente tem uma mistura de compostos ali, principalmente os voláteis, que a gente quer analisar, quer saber a concentração, quanto de éster que tem, quanto de álcool superior que tem, enfim. Só que é uma mistura e não existe um método específico para eu medir cada um desses componentes separadamente. Então, a gente precisa de um equipamento desse e o que esse equipamento faz é separar esses compostos da mistura e depois eu consigo quantificar esses compostos separadamente. Então, esse equipamento funciona da seguinte maneira, só para vocês entenderem melhor. Eu tenho um gás inerte, no nosso caso, nitrogênio, que ele fica passando constantemente dentro desse equipamento, que é o nosso gás de arraste, que vai arrastar a amostra. Depois, tem um local que a gente chama de injetor, que fica em uma temperatura alta, perto de 200, 250 graus. Então, tem um detalhe aqui em cima de como é que é esse injetor. Na verdade, é uma agulha mesmo, uma seringa com agulha bem fina. E a gente coloca a amostra que vocês, ou as nossas amostras, enfim, nos vidrinhos bem pequenininhos de vidro. Com um sépto de borracha em cima, ou um material parecido. Essa seringa, isso tudo é automático no nosso equipamento, pelo menos. Essa seringa vai perfurar esse sépto e vai coletar a amostra e vai colocar dentro desse injetor. Como esse injetor está em uma temperatura bem alta, o que está líquido ali na amostra vai volatilizar, vai vaporizar super rápido e vai virar gás. E esse gás vai começar a percolar dentro do equipamento junto com esse gás de raste inerte, que é o nitrogênio, no nosso caso. Então, vem a seringa aqui, recolhe a amostra do vidrinho e injeta nesse pedacinho aqui do equipamento que está a 200 graus. Ele injeta, é bem preciso, é uma seringa bem fina, injeta um microlitro só da amostra. Essa parte que é um pouco diferente do método original da EBC. No método original da EBC, eles têm um headspace, é um equipamento acessório, esse cromatógrafo, que permite fazer uma injeção direta do gás. Então, no método da EBC, eles conseguem concentrar mais os voláteis antes de injetar o equipamento e, com isso, eles conseguem pegar concentrações bem mais baixas do que a gente consegue pegar aqui, em PPM. Depois que essa amostra entrou no equipamento pelo injetor, ela vai começar a percolar nessa coluna, que está toda enrolada aqui, é como se fosse um arame mesmo, assim, que fica dentro de um forno, que também está a uma temperatura alta. Então, esse nitrogênio contaminado com essa amostra, com essa mistura de ésteres e álcoois e tudo que estiver ali, vai começar a andar dentro dessa coluna. Essa coluna é oca, por incrível que pareça, é um fiapim, assim, ela é muito fina, mas ela é oca por dentro. Ela tem 60 metros, no nosso método, pelo menos, então ela fica enrolada aqui dentro. E a parte de dentro, ela tem um... Como é que eu posso dizer? Não, não é um recheio, porque ela não é cheia. Ela tem um líquido que fica na parede da coluna, lembrando que ela é oca. Esse líquido tem uma espessura de 0,25 micrômetros e um espaço oco que fica na coluna também tem 0,25 micrômetros. Então, é uma coisa muito, muito, muito fina. E conforme esse gás e essa mistura de compostos vai andando por dentro da coluna, esses compostos, eles vão interagir mais ou menos com esse líquido que está em volta da parede aqui. As substâncias que interagem mais com esse líquido vão ficando para trás, vão andando mais devagar. E as substâncias que interagem menos com esse líquido vão passando mais rápido e vão passando na frente. Então, em algum momento, no final dessa coluna, os compostos vão sair separadamente. Então, o primeiro que vai sair é o que menos interagiu com a coluna, o que saiu mais rápido. E o último que saiu é o que mais interagiu com a coluna, o que ficou mais para trás. Então, eu tenho um detector aqui. O nosso detector é um FID, então é um detector de ionização por chama. Então, o que acontece? Quando os componentes vão saindo do final da coluna, eles têm uma chama aqui. Essa chama a gente mantém com ar e hidrogênio. Então, são mais dois gases que a gente precisa ter lá na W4. E, a partir do momento que o composto entra dentro da chama, ele é ionizado imediatamente. E esses íons formados são detectados e é proporcional. Então, quanto mais massa daquele composto eu tiver, mais íons eu vou gerar, maior a intensidade do sinal elétrico que eu vou gerar. Socorro. No final das contas, esse equipamento está ligado no computador. Então, esse sinal elétrico que o detector pega, eu consigo ver em formato de picos no computador. Então, cada pico aqui é um sinal que o detector me deu. Então, eu sei que cada pico corresponde a um componente diferente que está saindo da amostra. Só que ele só me dá os picos. Ele não fala exatamente o que é. Então, eu preciso calibrar o equipamento com compostos puros que eu sei o que são. Então, a gente tem lá no nosso método, a gente tem acetaldeído nessa faixa de concentração. Então, se tiver na amostra abaixo de 5,3 ou acima de 53, eu já não posso garantir que a minha quantificação vai ser confiável. Então, é nessa faixa que a gente está trabalhando atualmente. DMS, a gente também pega acetato de etila, um propanol, isobutanol, acetato de isoamila e álcool isoamílico. Então, cada pico aqui corresponde a um desses compostos. E, quando eu passo a amostra, para eu saber quanto tem desse composto, eu vou comparar com o padrão. Isso é feito lá no Bio 4. E a área embaixo de cada pico é proporcional à quantidade desse composto que está na amostra. Então, por uma curva padrão, eu consigo dizer em miligramas por litro quanto tem acetato de etila, quanto tem álcool isomínico na cerveja de vocês. Essa análise é uma análise nova, entrou no nosso catálogo essa semana. A gente está fazendo testes faz um tempo já com erro. E, então, se precisarem cotar, é só mandar e-mail que a gente cota. Bom, agora voltando ao assunto principal, nós cervejas sem álcool. Então, a comparação das três que a gente teve os dados analisados aqui. A IPA, que foi feita aqui na Agrária, que foi por contato a frio. A Pilsen, que a gente fez na Wade Test, com a Saccharomyces Ludwig, então sem álcool. E a Pilsen padrão, digamos assim, que é um controle bem basicão, só para a gente comparar essas duas. Então, aqui estão as receitas das três. Então, essa receita aqui é a da Agrária. Não sei se foi repassado para vocês no ano passado. São receitas bem diferentes, porque são estilos bem diferentes. Então, nem cabe aqui comparar maltes ou lúpulos, enfim, porque não cabe. Só informações importantes aqui. A gravidade inicial é mais baixa do que o normal, como o Marcelo tinha falado antes. O pH inicial aqui tem que ser mais baixo, porque como ela vai fermentar bem pouco, ela vai produzir poucos ácidos orgânicos. Então, você tem que dar uma mãozinha para abaixar o pH, para ficar no pH meio padrão de cerveja. Daí, essa aqui que é o controle, a gente nem abaixou. Deixou acidificar normalmente na fermentação normal. A taxa de inóculo aqui foi bem diferente. Então, essa IPA da Agrária foi feita com a Notting no mesmo, numa taxa de inóculo relativamente alta, três vezes e meia, mais ou menos, a mais do que o normal. A nossa Pilsen sem álcool, por uma questão logística, foi feita com uma taxa de inóculo, a ver um pouco baixa. Mas foi usada essa linhagem aqui, que foi cedida para nós pela Lalleman, para testes, por enquanto. E a nossa Pilsen aqui, controle, foi usada uma taxa padrão e foi usada a Pilsen Erlager, da Bio4, que acho que muitos de vocês já conhecem. A fermentação aqui é com tato frio, 4 graus, por dois dias. Então, é só para dar um cheirinho ali de fermentação mesmo. E depois teve uma maturação mais refinada, digamos assim, com borbulhamento de CO2, foi filtrado, enfim. A nossa aqui, sem álcool, ficou sete dias fermentando à temperatura ambiente. Então, sem controle de temperatura. Era um dia que estava meio frio, pelo que eu fiquei sabendo, mas não teve controle nenhum de temperatura. E maturada a zero grau por dez dias e a controle também. Então, a diferença entre a controle e a nossa sem álcool aqui, na verdade, o malt lúpulo é a mesma coisa. Foi a acidificação no começo e a linhagem que foi inoculada. O processo em si foi igual. Aqui tem os resultados da análise sensorial dessas duas. Da análise sensorial da IPA, aqui da grária, a gente não teve os dados. Então, a diferença maior entre a sem álcool e o controle, que a gente pode ver, é na questão do amargor e na questão do malt. Então, o azul aqui é sem álcool. O amargor aqui deu uma nota bem maior do que a controle, pela questão dos polifenóis que vieram do mosto e ficaram bem pronunciados. Então, a gente tomou até ontem, você tomava, ficava ainda um amargor bem forte na boca. E um gosto de malte também e de mosto, que realmente não saiu. Mas as outras características aqui deram relativamente parecidas. Aqui as análises fisico-químicas. Então, aquelas análises que eu falei que a gente faz no Bio4 com os protocolos de EBC. Então, a IPA aqui da grária, 0,26% de ABV. A nossa sem álcool, 0,10%. Então, ficou bem baixa. E a nossa pilsa em controle, 1,5%. A densidade inicial, esse valor aqui está a confirmar. Densidade inicial, não. Densidade final da cerveja. 1,17% aqui e 1,6% na controle. Porque ela realmente fermentou mais, tem mais álcool. Coisas importantes aqui. O pH, a gente lembra que a acidificou no começo, tanto para essa IPA quanto para a nossa sem álcool. Se manteve mais ou menos na mesma faixa que a gente colocou no mosto. E a pilsa em normal, acidificou normalmente como ela deveria. A cor ficou próxima das duas, não era para dar muita diferença mesmo. O amargor também ficou próximo, que também não era para dar diferença. Porque essa levedura não é para ter nada de biotransformações e, enfim. E de cetonas, o nosso deu bem baixinho. Na verdade, acho que mais por falta de fermentação vigorosa do que por ela não produzir mesmo. Daí a análise cromatográfica. A gente conseguiu analisar esses compostos aqui, que são aqueles que eu mostrei, os picos para vocês. Então, a IPA da grária aqui, acetaldeído, está num limite inferior ao threshold, então não deu nem para perceber. Já a nossa e o controle aqui, pela temperatura de fermentação, ficaram um pouco mais altas do que deveriam. Então, isso é um ponto que a gente deve trabalhar ainda. O DMS ficou abaixo do limite de detecção do nosso equipamento, que é aquela faixa de concentrações que eu comentei com vocês. O acetato de estila, nesses dois casos aqui da sem álcool, ficou abaixo também. A gente não conseguiu quantificar. E na PIL, sim, ela já apareceu um pouco mais. Propanol, na nossa sem álcool, não apareceu. E isobutanol, na nossa sem álcool, também não apareceu. Ou apareceu muito pouco, que a gente não quantificou. O acetato de examilo, a gente não conseguiu quantificar em nenhuma das três, mas também não é muito característico dos estilos. E o álcool isomílico, na PIL, sim, apareceu bastante. Na nossa, muito pouquinho. E na IPA, mais ou menos. Então, aqui a gente consegue ver que, em termos desses compostos voláteis aqui, aromáticos, os mais presentes, digamos assim, a cerveja sem álcool ainda ficou com muito pouco. Poderia ter ficado mais, talvez para dar uma equilibrada naquele sabor, naquele aroma de mosto, de malte que ficou. Então, os próximos testes. Esse foi o primeiro teste e foi o único teste que a gente fez até agora. Então, a opinião geral de quem experimentou a cerveja ontem foi que tem potencial. Não está finalizada mesmo, mas tem potencial. No primeiro teste, a gente já conseguiu notar que tem algumas coisas específicas que a gente já vai conseguir mexer nos próximos testes. Então, na abraçagem, a gente pode alterar a temperatura para aumentar um pouquinho a quantidade de açúcares fermentacíveis no mostro, para ela fermentar um pouquinho mais. Ela fermentou até 0,1%, 0,1% de ABV. Como sem álcool é até meio, a gente pode forçar um pouquinho mais essa fermentação, para aumentar um pouquinho a concentração de álcool e ainda ser sem álcool, mas também aumentar a concentração desses compostos aromáticos também. No Whirlpool dá para adicionar PVPP ou polifenóis, para tentar remover os aldeídos de esteca, que o Marcelo comentou antes. Então, para diminuir esse aroma de mosto que ficou. E na fermentação, corrigir a taxa de inóculo, que a gente colocou bem baixa, talvez começar com uma concentração celular maior. Injetar o CO2, que a gente fez, que dá para fazer. E diminuir a temperatura de fermentação, para ver se diminui aquele acetaldeído que formou em excesso. Ok? Então, agradecimentos aqui para a Lalleman, que cedeu a linhagem para a gente. A UEI, que fez os testes conosco. E a Agrária, por ter cedido os resultados da IPA, que lhes fizeram ano passado, e também por ser parceiros nossos aí nesse projeto. Muito obrigada e esperamos as perguntas. Bom, Bianca, Marcelo, obrigado pela apresentação. Pessoal, esse assunto sobre cerveja sem álcool é algo que vem crescendo muito. É uma demanda que começou a surgir para nós aqui na Agrária. Vários clientes já fizeram testes, cervejarias de porte maior, cervejarias menores. E eu já tenho provado algumas cervejas, principalmente cervejas especiais. Na Alemanha, esse momento vem crescendo também. Está falhando. Vem crescendo. E, lógico, assim, a busca por esse produto sem álcool cada vez vai ser maior. Então, a gente tem olhado também para esse lado. O Marcelo tem trabalhado em cima com essa, principalmente com a Ludwig, que é uma levedura que tem um potencial muito bom na utilização aí para a produção de cerveja sem álcool. E, então, eu vejo, assim, que nos próximos, talvez, cinco anos, aí nós tenhamos bons resultados. Como a Bianca comentou ali, algumas pessoas provaram a cerveja ontem. É claro, cerveja sem álcool dificilmente vai ser igual a uma cerveja normal. Eu falo por mim, eu não sei, espero não precisar tomar cerveja sem álcool por aí. Mas, é lógico, hoje você tem a questão da lei seca. Então, você vai deixar de tomar cerveja? Não, às vezes você toma uma cerveja sem álcool e sai dirigindo, né? Aquela propaganda da Heineken, ele foi bem bacana. Pessoal, é, então toma uma cerveja sem álcool, mas cuida na hora de estacionar para não levar multa.